Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Espero e desejo que o Papai do Céu esteja e abençoando a todo mundo aí do outro lado desta telinha. Gente, eu venho fazendo bastante essas florzinhas rasteirinhas, tá? Olha só como ela é simplesinha, né? Tem bastante videoaulas dela aqui na plataforma, porém, algumas amigas me pediu pra gravar, tá? A maneira que eu faço a minha, o jeitinho que eu faço a minha florzinha rasteirinha. Ela assim, ó, não parece, né? Mas quando você aplica ela num square, transforma ela num square assim, olha só como ela fica linda. Fica linda, linda, linda. Aqui, ó, tem um square que eu vou fazer jogo de cozinha. Olha só como fica perfeita, né? Então, eu vou ensinar aqui hoje uma aulinha bem rapidinha, primeira aula aqui do canal. Espero que vocês gostem, tá? Essa é a minha maneira de fazer a minha florzinha rasteirinha. Se tiver alguma dúvida, vocês deixem aqui no comentário, que assim que eu conseguir responder, eu respondo. E se eu puder ajudar, eu ajudo, tá bom? Eu vou tá usando aqui, ó, um fio 6, que é essa cor aqui. Essa cor aqui é a verde água do Barbante São João, tá? Vou tá usando a minha agulha 3,5, que já tá na hora de comprar outra pra deixar de reserva. Mas é essa que eu amo, essa que eu vou usar no momento, tá? Aí, gente, eu vou começar fazendo um fio mágico, um anel mágico, na verdade, né? O que eu vou fazer? Eu vou separar dois dedos meu aqui, vou pegar a ponta do Barbante, vou colocar aqui, vou segurar com o meu dedão. E vou dar uma volta com a outra parte do Barbante, que tá saindo do rolo, aqui por cima, dessa parte que eu acabei de prender, ó. Ó como fica. Forma um X, né? Eu venho aqui com o meu dedo anelar e seguro ela. Pego a minha agulha, passo por baixo do primeiro fio e laço a linha que tá vindo de lá do cone. Aqui laçou, errado. Desculpa aí, gente, errado assim, é porque não veio todos os fios, tá? Aí, no que eu lacei, eu puxei ela pra frente, já fez uma casinha lá. Eu vou torcer ela, ó, e pegar aqui o fio que eu tô segurando com o meu dedo anelar e laçar, passando por dentro dessa casinha que ficou. Aqui, eu já seguro o meu fio da forma que eu costumo segurar pra poder tecer o meu crochê. E com esses dois dedos aqui, eu seguro esse anel aqui com a cordinha que tá trançada aqui por dentro, ó, do anel que se formou, vou segurar aqui, ó, tá? Vou segurar aqui e vou subir mais duas correntinhas. Uma, duas. Aqui, já serve como um ponto alto, tá? Eu uso três correntinhas pra fazer o meu ponto alto. Mas, se caso o seu ponto for muito pequeno, use apenas duas correntinhas. Deixa eu chegar a mão mais próxima aqui. Vou dar mais uma correntinha, que é uma correntinha de espaço, que eu preciso ter entre um ponto e outro aqui nessa primeira carreira. Vou laçar a agulha e vou voltar aqui dentro do anel mágico, ó, aqui dentro do anel mágico, e vou fazer mais oito pontos altos, separados por uma correntinha. Então, aqui, essa aqui conta como um ponto alto, e esse aqui, segundo ponto alto, né? Vou fazer uma correntinha pra separar, e vou fazer os outros pontos. Cada ponto, eu vou fazer uma correntinha de separação. Então, terceiro ponto, quarto ponto, quinto, sexto, sétimo, ai, gente, aqui eu não dei a correntinha. Ó, tô sempre segurando aqui, ó, essa voltinha, tá? Então, sétimo... Correntinha e oitavo ponto. E mais uma correntinha, que é pra eu poder fechar. Vamos conferir? Dois, quatro, seis, oito. Tenho oito pontos separados por uma correntinha cada um. Agora, eu seguro aqui, solto essa mão, e venho aqui, ó, com essa pontinha que eu tava segurando enquanto eu fazia esses pontos altos, eu venho com ela e puxo. Com isso, eu já fechei o meu anel mágico. Deixo ela ali de cantinho, porque depois ela serve pra pôr uma pérola, ou simplesmente pra arrematar, que é o que eu tenho feito. Pronto. Subo aqui, ó, conto aqui, ó, três correntinhas. Uma, duas, três. Na terceira, eu enfio a agulha e puxo um ponto baixíssimo. Pronto. Fechei completamente o meu anel mágico. Caminho aqui com um ponto baixíssimo pra próxima casinha. Caminhei e subo três correntinhas. Três correntinhas equivale a um ponto meu. E aqui dentro dessa mesma casinha, eu vou fazer mais dois pontos altos. Porque aqui agora eu vou fazer bloquinhos com três pontos altos. Gente, eu não sei se é porque eu tô gravando pra vocês, mas tá difícil aqui puxar o barbante, viu? Pronto, gente, tenho três pontos altos. Nossa, ficou feio aqui, deixa eu ajeitar. Se não ficar legal essa aula, vocês comentem aí pra mim, tá, gente? Pra me melhorar. Ó. Pronto, fiz três pontos altos, né? Vou fazer aqui duas correntinhas. E vou fazer na próxima, no próximo espacinho, mais três pontos altos. Três, tá vendo? Em cada espacinho que eu tenho, eu vou fazer três pontos altos separados por duas correntinhas. Os espacinhos que eu digo, gente, é as correntinhas que eu deixei na primeira carreirinha. Ó, aqui é um espacinho, que é a correntinha que eu deixei pra separar um ponto do outro. Dessa primeira carreira aqui, tá vendo? Então, eu vou fazer três pontos altos aqui, três aqui, três aqui, três aqui, três aqui. Separado por duas correntinhas. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas eu espero que vocês gostem. Ó. Se tiver dificuldade, volta o vídeo. Ou me pergunta, tá bom? Perdoe o barulho aí, porque a natureza aqui, os pássaros são bem frequentes. Acabou de passar um helicóptero, espero que não tenha atrapalhado aqui o vídeo. Tô falando com vocês e tô tecendo, gente, igual eu falei. Em cada espacinho de correntinha que eu tenho na carreira de baixo, eu tô colocando três pontos altos separados por duas correntinhas. As meninas aí, as outras vídeo-aulas que eu vi, elas separam esses três pontos altos aqui com apenas uma correntinha. Eu não gosto, tá? Por quê? Porque o meu ponto, ele é mais apertado. E com isso, quando eu vou fazer o square, fica muito apertado pra eu colocar a quantidade de pontos que eu preciso pra montar o square. Então, bem. Então, tá, gente. Cheguei aqui no final, né? Fiz minhas duas correntinhas. E vou subir aqui, ó, na terceira correntinha. Então, uma, duas, três. Vou enfiar minha agulha. E vou puxar um ponto baixíssimo. Pronto. Aqui, eu vou puxar mais uma correntinha, que é pra eu cortar o fio, tá? Vou cortar o fio. E vou... É... Arrematar. O que que eu faço pra arrematar essa pontinha que eu puxei aqui agora? Eu saio passando ela por volta desses pontos altos que eu tenho aqui. Simples assim. Essa aqui, eu só arremato desse jeito. Por quê? Eu puxo assim, ó. E depois eu saio passando... Na... Por entre os fios. Essa primeira argolinha que tem aqui, ó. Eu pego só uma argolinha, tá vendo? E venho passando o fio de novo, ó. Tá vendo que tem duas argolinhas? Uma, duas. Eu pego a primeira. E venho passando. Eu passo até onde der, tá, gente? Eu não passo todo. Preciso dar a volta inteira. Ó. Essa ponta aqui, depois que eu fizer o square aqui em cima, essa ponta aqui eu só corto. Essa outra aqui, eu divido ela em duas partes. Deixo três fio pra um lado, três fio pro outro. E pego uma perninha aqui do meu ponto alto. E passo três fiozinhos por dentro dele. Com isso, eu dou três nozinhos. O primeiro nozinho eu dou mais frouxo, pra não repuxar o meu ponto. O segundo nozinho eu já dou uma apertadinha. E o terceiro nozinho eu aperto bem. Aí, esses fiozinhos que ficar aqui, ó, quem vai pôr a pérola, usa pra pôr a pérola. No meu caso, eu não vou pôr pérola na minha florzinha, então, eu vou cortar aqui. Aqui, depois, eu venho com um pinguinho de cola e fica tudo certo. Eu deixo esses nozinhos aqui, que é pra cliente saber que esse aqui é o avesso da peça. Se eu esconder esse nozinho aqui dentro, fica meio que perdido pra ela depois. Vamos formar isso aqui agora um square. Eu vou montar um square igual a esse aqui com vocês, tá? Mas, da mesma forma que eu uni esse square igual tá unido aqui, vocês podem unir quantos squares você quiser, tá bom? Ó, esse é de dois, esse é com três, aqui eu podia colocar quatro, cinco, seis, é todos da mesma forma. Vou começar e vou terminar, tá? Pra fazer esse square, eu vou tá usando esse fio aqui, essa cor linda e maravilhosa, que é a cor gramado, da barroca, barroco. É o 9536, tá bom, meus amores? Bora lá? Vou pegar o meu fio e vou entrepassar ele aqui por onde eu encerrei a minha, o arremate da minha florzinha, tá? Então, aqui, é, aqui tá a pontinha do arremate. Então, eu vou amarrar o meu fio aqui nessa casinha aqui, ó, nesse espacinho. Eu começo assim, tá? Todos os meus squares. Dou um nozinho assim, bem apertadinho, que esse nozinho aqui já firma pra essa pontinha aqui não fugir depois, tá certo? Aí, aqui, ó, tá o fio que vem do meu barbante, e esse aqui é o fio que vai ficar pra me arrematar depois, tá? Aqui, agora, eu subo três correntinhas, equivalente a um ponto alto meu, e faço mais três pontos altos. Um, mais três não, mais dois. Dois pontos altos. Aí, eu faço duas correntinhas de separação, e dentro do mesmo espaço aqui, eu faço... Pera aí, gente, escapou. Dentro do mesmo espaço, eu faço mais três pontos altos. Aí, ficou aqui, ó, um leque com três pontos altos. Separados por duas correntinhas, e mais três pontos altos. Aqui, agora, eu vou fazer uma correntinha, e aqui, onde tá essa pontinha aqui, eu vou fazer apenas três pontos altos. Uma correntinha, e no próximo espacinho, outro leque, com três pontos altos. Duas correntinhas, e três pontos altos. Duas correntinhas, e no próximo espacinho, apenas três pontos altos. Duas correntinhas, e no próximo espacinho, outro leque com três pontos altos. Duas correntinhas, e três pontos altos. Gente, eu tô gravando direto assim, e não tô dando pausa, tá? Pra vocês verem, acompanhar direitinho aqui, o que que eu tô fazendo, tá? Eu dei uma correntinha aqui, agora, vim pro próximo espacinho, e fiz mais três pontos altos. Aqui, eu vou dar mais uma correntinha, e vim pra esse espacinho, e fazer mais três pontos altos. Aqui, nesse espacinho, se eu quisesse fechar o meu square, e fazer ele igual a esse aqui, Eu iria continuar, eu iria fazer um leque aqui, uma correntinha, três pontos altos aqui, e ia fechar na terceira correntinha aqui desse leque, tá? Mas, como essa peça aqui não vai ser usada igual a essa aqui, no trabalho que eu vou fazer futuramente, Eu vou fazer aqui, agora, a união de square, tá? O que que eu faço? Eu dou uma correntinha, seguro meu square aqui com essa mão, pego a minha outra florzinha, Olha aqui onde foi que eu deixei o fiozinho de arremate dela, ó, tá aqui. Eu venho pra uma casinha antes, tá? Laço a minha agulha, enfio aqui, ó, vendo que tá direito com direito? Ó, direito aqui, e direito aqui, assim que eu começo, tá? Enfio a minha agulha aqui, solto essa daqui, ó, e seguro essa daqui pra mim trabalhar nela agora. Aqui, eu vou fazer três pontos altos. Não vou dar correntinha, eu vou virar essa minha florzinha aqui do avesso, deixar uma do ladinho da outra, assim, ó, um bloquinho de três correntinhas. E aqui, nessa próxima casinha, eu vou laçar um ponto baixo bem folgado, tá, gente? Laço a minha agulha, solto essa aqui, ó, solto ela, e seguro apenas essa, porque é com essa aqui que eu vou trabalhar. Então, eu esqueço aquela lá, aquela lá só vai servir pra mim quando eu precisar prender com ponto baixo essa que eu tô fazendo aqui lá, que é o caso que eu vou fazer aqui agora. Fiz mais três pontos altos no meu espacinho aqui, sem correntinha nenhuma, eu venho pro próximo espacinho da que já está pronta, e faço um ponto baixo mais folgado. Laço a agulha, alinha, e venho aqui pro meu próximo espacinho, e torno fazer mais três pontos altos. Aqui, novamente, sem correntinha nenhuma, eu venho aqui, ó, que já chegou no leque, ó. Eu venho aqui no leque do avesso, gente, ó, do jeito que tá assim, aqui, ó, avesso com avesso, tá vendo? Eu laço a agulha aqui dentro do cantinho do leque, e faço um ponto baixo folgado. Agora, sim, eu dou uma correntinha, e volto aqui dentro desses três pontos altos, e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Agora, eu vou seguir trabalhando aqui, ó. Uma correntinha, três pontos altos. Observem que, ó, a minha florzinha já tá unida. Uma correntinha, e três pontos altos. Aqui é o canto do meu square, então, aqui eu faço duas correntinhas, e três pontos altos. Essa florzinha, ela tem oito bloquinhos de três pontos altos. Pra formar um square, ó, gente, eu dei mais uma correntinha, e vou fazer três pontos altos aqui, ó, no próximo espacinho. Então, gente, ela tem oito pontinhos, oito bloquinhos de três pontos altos, ó. Pra formar o square, funciona da seguinte forma. Num espacinho, eu faço um leque, no próximo espacinho, eu faço apenas três pontos altos. No próximo espacinho, um leque, no próximo, apenas três pontos altos. Se eu fizer quatro leque, e quatro bloquinhos de três pontos altos, ó, ela fica quadradinha, tá vendo? Legal, né? Bora continuar aqui. Então, aqui eu tô no espacinho onde eu vou fazer apenas três pontos altos. Uma correntinha. Agora, eu já cheguei aqui no canto do meu square. E aí, eu faço mais três pontos altos. Nesse caso aqui, gente, nesse caso aqui, se eu fosse emendar mais alguma florzinha aqui, pra fazer três, igual esse aqui, ou pra fazer uma passadeira, por exemplo, se eu quisesse emendar sete, eu iria continuar aqui, fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó, tá? Mas, nesse caso aqui, eu vou fechar ele aqui agora, porque eu não preciso mais de square emendada aqui, né, nesse trabalho que eu vou fazer com vocês, tá? Então, aqui, eu vou fazer duas correntinhas, e vou voltar aqui novamente, e fazer três pontos altos. Espero que vocês tenham entendido. Vou explicar de novo, pra não ficar dúvida. Então, aqui, ó, eu fiz três pontos altos aqui agora, nesse momento, porque eu vou fechar o meu square, vou deixar ele assim, ó, tá? Mas, ah, Jô, eu não quero. Me explica aí, mais uma vez, como é que eu inicio pra emendar o square. Então, tá, vamos lá. Aqui, eu faço três pontos altos, apenas uma correntinha. Laço o meu fio, pego a próxima florzinha, venho aqui, ó, olha aqui, ó, a pontinha. Eu começo a trabalhar numa casinha antes. Jô, mas por que você começa a trabalhar numa casinha antes da onde você cortou o fio? Porque aqui, no caso, essa casinha que eu comecei a trabalhar, eu teria que fazer um canto, né? Um, 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 um leque, né? E aí, pra essa pontinha aqui não ficar fugindo quando eu vou trabalhar, eu prefiro deixar ela onde eu não vou fazer leque. Eu vou fazer apenas três pontos altos, entendeu? Então, gente, ó, aqui, ó, tá do direito com direito. O que eu vou fazer? Vou colocar avesso com avesso, vou vir aqui, ó, nesse espacinho, e vou unir com um ponto baixo. Aí, se eu quisesse continuar, eu ia fazer aquele trabalho, ia fazer três pontos altos aqui e iria unir aqui, três pontos altos e iria unir ali. Eu fiz essa parte aqui só pra vocês entenderem como que eu faria se eu fosse continuar emendando o square. Se vocês não entendeu, volta aí o vídeo aqui onde eu tô ensinando essa emenda aqui, que vocês vão entender como emendar as próximas novamente, tá bom? Mas aqui eu vou parar ali e eu vou continuar o encerramento do, o fechamento aqui, tá? Então, tá, digamos que aqui já tem dez escolas emendado, e agora eu preciso fechar os meus quadradinhos. O que que eu faço? Cheguei aqui, eu não vou emendar mais nada. Fiz três bloquinhos, duas correntinhas, eu faço um canto, faço mais três pontos altos. Três pontos altos, aí eu faço uma correntinha, porque eu vou pro próximo espacinho aqui. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha, e aí aqui, ó, já tem três pontos altos feitos. Eu vou fazer mais três aqui dentro, que é a emenda do meu square. Eu fiz três de um lado e três do outro, né? Agora, eu preciso dar acabamento nessa emenda aqui. Então, eu faço três pontos. Uma correntinha, e venho aqui, ó, nessa correntinha que eu dei lá no início, e faço um ponto baixo. Aí, eu faço outra correntinha, e venho pro próximo cantinho aqui, e faço mais três pontos altos. Uma correntinha, venho pro próximo espaço, e faço três pontos altos. Uma correntinha, e aqui eu já tenho um leque formado, né? Eu vou pegar na terceira correntinha aqui, ó, e ó, uma, duas, três. Na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. No meu caso, é três correntinhas que eu tenho aqui. Se no seu caso for duas correntinhas, faça na segunda correntinha. Corto meu fio, né? Dei uma correntinha pra poder cortar o fio. Corto meu fio. Puxo aqui, ó, essa correntinha pra dar um nozinho. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na florzinha. Eu vou simplesmente passar esse fio por entre alguns pontos. Aqui, ó. Gente, eu vou gravar agora a aula da tampa, do tapete, tampa do vaso, do meu jogo de banheiro Mari, tá? Então, acompanha aí as próximas videoaulas, que eu vou dar as dicas de como que eu faço pra minha tampinha ficar perfeita. Aqui, agora, gente, sobrou essa ponta aqui. O que eu faço? Eu divido ela. Deixa, tem três fiozinhos, eu deixo três pra cada lado. Seis fio, né? Eu deixo três pra cada lado. Aí, eu venho aqui, ó, por dentro de um ponto alto, por baixo de uma perninha dele, eu puxo três fiozinhos desse, né? E aí, eu dou os nozinhos. Primeiro, eu não dou muito apertado. Segundo, eu já aperto um pouquinho. E o terceiro, eu aperto bem. Corto meu fio. Essas pontinhas que ficaram aqui, ó, tá vendo? Você pode cortar. Essa aqui ainda não, porque aqui você ainda vai trabalhar por ela depois. Depois que você trabalhar aqui por cima, você pode vir e cortar essa pontinha. Aí, o que acontece, gente? Ai, deixa eu pegar aqui. Pra esses fiozinhos aí não desmanchar depois, eu costumo pôr um pinguinho de cola. Deixa a minha cola descer aqui, que eu vou pôr pra explicar pra vocês. Ó, aqui nesse nozinho que eu deixei, tá vendo? Eu ponho um pinguinho de cola. Que cola é essa, Jô? É cola de silicone. Mas pode ser cola de isopor, pode ser a pegamil, a cola universal, tá? Onde tiver uma pontinha, uma rebarba, eu ponho uma colinha de silicone. Uma gotinha de cola de silicone. Deixo secar e tá tudo certo. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o joinha do amor aí. Que o coração aqui agradece. Próxima aula, a gente vai aprender a tampa do vaso. Então, um grande beijo. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau!